Dona Úrsula sempre quis fazer um intercâmbio. Na juventude, não deu certo. A realização do intercâmbio, depois da maturidade, foi uma realização de uma frustração que eu tinha de não ter conseguido fazer quando eu era jovem. Mas ela não desistiu da ideia. Com mais de 60, resolveu fazer um intercâmbio de 4 meses em Barcelona, na Espanha. E adorou a experiência. A oportunidade que você tem de conviver com a língua e com a cultura é diferente através do intercâmbio. Isso aí te dá um aprofundamento maior de cultura. Seu Carlos também é um intercambista tardio. As filhas dele já tinham feito o intercâmbio, até que ele também decidiu fazer. O destino escolhido era o dos sonhos, a Itália. Eu gostava da Itália, como gosto ainda. A paixão da música e da gastronomia. E já estudava italiano nessa época que eu resolvi fazer o intercâmbio. Carlos e Úrsula sempre viajaram bastante. Mas eles fazem questão de esclarecer que fazer intercâmbio não é a mesma coisa que viajar a turismo. No intercâmbio você aprofunda mais nas coisas, você presta mais atenção nas coisas e você vive o dia a dia. Principalmente você vai na padaria, vai no supermercado, põe o pão debaixo do braço. Então isso é viver. E fazer intercâmbio não é coisa apenas de jovem e adolescente. Essa agência de turismo é especializada em pacotes de intercâmbio. A participação de clientes com mais de 50 anos subiu de 5 para 10%. Hoje nós temos escolas que recebem só de 30 para cima e é só de 50 acima. E programas variados. E é um intercâmbio que vem crescendo muito. O poder aquisitivo dessa faixa etária, ele justifica essa demanda, desse crescimento de demanda. Os pacotes são personalizados. Variam de acordo com o perfil de quem está se aventurando. Nós precisamos, na nossa consultoria, oferecer para eles aquele programa que dá com perfil. Se ele tem um perfil, por exemplo, para ir para a ilha de Malta, porque não quer um inverno, eu não vou mandá-lo para um lugar de inverno. Carlos e Úrsula gostaram tanto da experiência que já estão pensando nos próximos intercâmbios. Agora eu já me aposentei, então eu posso ficar um tempo maior, né? Tem planos ainda, eu preciso resolver algumas coisas por aqui mesmo, mas eu quero fazer logo, logo, eu quero fazer um intercâmbio, de preferência ainda na Itália.